Música O sol forte tem tudo para predominar no verão e aqui no nordeste então a sensação térmica nessa época dá um salto considerável. Para as mulheres, esse solzão todo determina não só o bronze da pele, mas também a roupa se usar. As tendências da moda desse verão são na verdade trajes justamente para não deixar as mulheres desconfortáveis. E isso já está claro nas lojas, roupas bastante folgadas e arejadas. Predomina agora os tecidos mais leves, eles estão com tudo, nas aradas eles já estão disponíveis e a mulherada já está preferindo por causa do calor. Essa hora é a hora de conforto, é a hora de ficar confortável, até para aproveitar todas as oportunidades. A maioria dos lugares agora no final do ano que o pessoal vai passar virada, essas coisas assim, são lugares quentes, lugares de praia, então a mulherada já opta pelo conforto. Os bores, por exemplo, permanecem como tendência. Além de cair bem em regiões litorâneas, ainda sai como uma espécie de traje multiuso. Com outra peça estrategicamente combinada, dá para usá-lo também em outros locais além da praia. O bore veio e ficou, né? Voltou há um tempo e assim, continuou no inverno com o lurex, o lurex também continuou. Só que assim, o pessoal descobriu a multifuncionalidade dele, né? Atualmente as pessoas, tem gente que compra maiô e usa como bore, né? E como maiô, vai tomar banho na praia, depois veste um short e vamos sair em um lugar mais arrumado, vai para uma confraternização com um bore, com uma saia mais trabalhada, com uma calça jeans. Então, ele veio para ficar, né? Ainda nessa pegada de multiuso, citamos outra tendência que às vezes nem é preciso ir às compras para poder aderi-la. É a customização de peças que as próprias mulheres em casa mesmo têm feito. Nós estamos recebendo muito nozinho, muita adaptação, com camisa social, transformando em camisa de lado, shorts e calças cada vez mais detonados. Então, elas estão deixando a roupa com sua cara e do seu jeito, né? Tem muita gente assim, que às vezes não está podendo mais comprar roupa e está adaptando, reaprendendo a usar. Eu acho que essa é a principal regra nos dias de hoje. Tem que reaprender a usar tudo que está no guarda-roupa, deixar do seu jeito, dar um nozinho, fazer um charminho com a roupa, botar mais de lado. Isso vai cada vez mais deixando a sua personalidade, no que você usa, no seu estilo, e mostrando também a sua criatividade. É muito interessante, né? Hoje em dia a gente vê nas ruas adaptações que ninguém nunca pensou que ia ter e todo mundo está aprendendo a se virar um pouquinho para ter estilo. Além da estética das roupas, tem as cores. No verão, as mulheres costumam abusar de cores fortes e até de peças neon. A regra mesmo é se sentir bem debaixo desse solzão veraneio. Nós passamos por um verão muito quente aqui em Sergipe, em todo o Nordeste. Você vai para fora também, pense e preze pelo conforto. Cuidado com peças muito justas, com calor, cuidado com calçados também desconfortáveis nessa questão. Pode abusar das asteirinhas, dos tecidos mais leves, como nós falamos. E lembrar que quanto mais confortável, ela estando cada vez mais confortável, ela vai estar aproveitando cada vez mais o verão, que é tão esperado por todos nós. Então, coloque sua identidade nas suas peças, nas suas combinações e aproveite muito o verão com estilo.